Oi, gente! Eu sou Juliana Pirati e hoje, no Gil Me Ajuda, eu vou responder uma pergunta de uma seguidora gestante de Portugal. Estou gestante e adoro usar máscara de argila. Tem algum problema? Não, não tem nenhum problema. Você pode continuar usando as máscaras de argila. O ideal para a face é usar argila branca. Ela tem uma samplareadora, também ajuda a controlar a oleosidade da pele. É legal se a sua pele, pela gestação, está oleosa ou com sequelas de acne. A argila verde também é bem... Ela é depurativa, desintoxicante. Então, se você também está com a pele oleosa ou com tendência acníca, você pode usar. Uma argila bacana para se usar na face também é a argila rosa, indicada para peles sensíveis. A argila roxa também pode ser usada. Então, você pode, sim, usar e abusar das argilas. O que a gente deve evitar são substâncias muito conservantes, concorantes, substâncias que sejam ruins para a nossa pele, que hoje a cosmetologia já tem banido. Aqui embaixo, eu vou deixar o link da descrição de um vídeo que eu já fiz há um tempo atrás, numa série que eu fiz de gestantes, que fala justamente dos produtos cosméticos que devem ser evitados pelas gestantes. Mas a argila, sim, está liberada. Eu sugiro que você use com água de coco, com chá de camomila, né? Pode ser um chazinho de hortelã, se você tem a pele mais oleosa. Então, você pode misturar, pode ser um gelzinho também, um gel neutro, enfim. Eu sugiro que você misture a argila e faça semanalmente, quinzenalmente, de acordo com aquilo que você vai sentindo na sua pele. Mas não é contraindicado, você pode usar sim, tá? Esse é um vídeo bem rapidinho, só para responder essa pergunta. Se você tiver mais dúvidas também sobre gestação, sobre o que você pode usar, mande a sua pergunta que eu terei o maior prazer em te ajudar. Um grande beijo e até o próximo vídeo.